Na tarde de hoje, o governador Carlos Moisés vai assinar um convênio de delegação do Porto Organizado de Laguna ao estado de Santa Catarina, resultando na estadualização do Terminal Pesqueiro. Ainda no ato, a implantação de um emissário terrestre de esgoto sanitário na Praia do Mar Grosso será autorizada em parceria com a CASAM. O investimento é de R$ 1,9 milhão. Segundo a administração do Porto, a estadualização do Terminal Pesqueiro já estava certa desde o mês de maio, quando receberam um comunicado oficial da Companhia de Docas do estado de São Paulo, que administrava o local, notificando a mudança. A cerimônia tem início às três e meia da tarde no Terminal Pesqueiro.